Temos aqui uma pergunta do irmão Ailton Mazagão, ele pergunta Eu gostaria de saber se a igreja tem mecanismos de defesas legais caso a igreja e o pastor seja acusado de preconceituoso, como por exemplo os homossexuais Vamos ler o que está em Atos capítulo 5 do verso 27 e 28 Atos 5 27 e 28 E trazendo-os, os apresentaram o conselho e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo Não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasseis esse nome e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem Eu porém respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, mas importa obedecer a Deus do que aos homens Nós podemos, então, dizer à luz desta leitura bíblica Que somos defensores da fé cristã A Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea E outras práticas são condenadas pela Bíblia Cada um pode ter a sua vontade de querer obedecer ou não Mas a Bíblia fala em Gálatas capítulo 6 Que tudo que o homem semear, isso também seifará O que semeia na carne, na carne colhe corrupção O que semeia no espírito, no espírito colhe vida eterna Podemos comparar Essa situação Como uma situação de você De repente ter que fazer um exame no médico Aparece um caroço numa parte do seu corpo E o médico Lhe pede alguns exames E nesses exames ele pede Uma punção Para fazer Extrair um pedaço desse tumor E ele vai fazer Um anátomo patológico Para saber se esse tumor é maligno Ou é benigno Feito o exame O resultado É positivo É maligno O médico Indica Muitas das vezes Uma cirurgia Para retirar O que está Anormal no seu corpo E muitas das vezes Há necessidade de uma complementação Através de uma quimioterapia De uma radioterapia De uma radioterapia E de uma hormonoterapia Mas A pessoa pode fazer uma escolha Não Eu não vou fazer nada disso É um direito que ela tem Mas aquilo Se não for feito nada É uma sentença de morte Assim São certas práticas Que a Bíblia condena Não existe O meio termo Não existe A acomodação A Bíblia é bem clara Sobre essa relação É algo abominável Que a Bíblia condena Temos que amar O pecador O pecador precisa ser amado Mas o pecado Precisa ser repelido Precisa Assim como uma doença Num câncer Precisa ser combatido Se uma pessoa Precisa passar por uma cirurgia Aquilo vai doer Mas vai ser uma dor benéfica E muitas práticas também Que se apresentam Na nossa vida Antes de conhecer a Cristo Precisam ser extirpadas Da nossa vida Não podemos mais ser escravos Do pecado A Bíblia catagola Faz a definição De que isso é pecado E deve ser combatido Agora os Levando para outra questão Que o nosso irmão pergunta As consequências As consequências Deixamos a critério de Deus O que nós temos que fazer É pregar O evangelho Que é poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê E O apóstolo Pedro Respondeu bem Mais importa Obedecer a Deus Do que aos homens Dando continuidade A resposta Do nosso pastor Nós temos a dizer Que Deus criou O homem E a mulher Conforme lá Gênesis capítulo 1 Versículo 27 E criou Deus O homem A sua imagem A imagem De Deus Ou criou Macho E fêmea Então Este é O princípio Bíblico Agora em relação A Sexualidade A Bíblia Proíbe E coloca Como pecado Certas práticas Entre elas Entre elas O adultério A fornicação A concupiscência Carnal E também O homossexualismo Encontramos lá No livro de Romanos Na epístola de Paulo aos Romanos Capítulo 1 A partir Do versículo Vinte Dezoito Dezoito Em diante Vinte e um Paulo Colocando claramente Que A homossexualidade É pecado E ali também Coloca outros Pecados também Não somente A homossexualidade Fala sobre A vareza A soberba E a Idolatria Agora Esta é a poluição Na Bíblia Nós sabemos Que Cada religião Possui O seu livro Básico Livro de Crença Por exemplo Os muçulmanos Têm o Alcorão Os espíritas Os livros De Kardec E nós cristãos Temos como base A Bíblia Sagrada E Temos ela Como um livro Inspirado Por Deus Então As nossas crenças Estão baseadas Na Bíblia E a Bíblia Condena A prática Do homossexualismo Mas a Bíblia Não Não manda Ninguém Agredir o homossexual Ser desrespeitoso Com ele Não A nossa missão É pregar o evangelho A todas As criaturas E aquele homossexual Que procurar A igreja Ele será sim Bem recebido E vai Ouvir A palavra Do Senhor E o Espírito Santo Vai falar Com ele E ele Entendendo Pela Bíblia Que a sua prática Está errada E se ele Desejar Fazer a opção De voltar Abandonar Essas práticas A igreja Está disposta A ajudá-lo Agora o homem Conforme a Bíblia Nos relata Tem o livre Arbítrio Ele tem O poder De fazer As suas escolhas Então Cada um Que faça As suas escolhas E Prestará contas A Deus Sobre As suas práticas Agora O que nós Condenamos É O ativismo Sexual O ativismo Gay Que muitas vezes Ele quer Impor Até mesmo Para as crianças Para os jovens A sua maneira De pensar A sua maneira De viver Então a imposição Nós somos É totalmente Contrária Esse ativismo Que procura De maneira Desrespeitosa Agredir A família Tradicional Agora Jesus Cristo Veio E morreu Por todos E Por todos Os pecadores E a mensagem Do evangelho Tem que ser Pregada Outra pergunta Que nós temos Aqui É do irmão Eduardo Ele diz É correto Um pastor Dizer que Rasga a bíblia Caso uma pessoa Não seja Liberta das drogas Veja bem Isso aí a gente Tem observado Nós observamos Que uma determinada Igreja Aí Que diz É evangélica Neopentecostal Seus pastores Estão agora Com essa Esse modismo Essa mania Eles sempre Estão inventando Algo novo Para Chamar a atenção Então As pessoas Vão ali na igreja E pessoas Que dizem Que estão envolvidas Em drogas Aí o pastor Faz ele Cheirar ali Uma droga Passa um cigarro De maconha Nas suas narinas Uma 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 bebida Alcoólica E ele ali Tem aquele desejo ardente De utilizar aquela bebida Aquela droga Aí ele faz a oração E de maneira Instantânea A pessoa É liberta E aí Quando ele volta A colocar novamente Aquele cigarro de maconha Aquela bebida alcoólica A pessoa É Não Não deseja mais E ele então Garante Se a pessoa Passar pela oração dele E não for liberta De maneira instantânea Ele rasga a bíblia Ele come a bíblia Então o que nós temos A dizer sobre isso Primeiro Nós cremos Na libertação Nós cremos Que Jesus Cristo Liberta Os oprimidos Liberta os viciados Os drogados Porque Jesus Cristo Veio para Salvar E para Libertar Somos contra Esse tipo Esse tipo de show Que isso aí Muitas vezes Quer demonstrar Que o pastor É um super crente É um meio De ele se exibir Não A mensagem De libertação É pregar Que Jesus Cristo Liberta A pessoa Vem para o evangelho Se converte E ela é Transformada Alguns Alguns são libertos De maneira instantânea Recebem a Cristo E são libertos Deixam de ter o desejo De utilizar Drogas Os viciados Mas pela prática Nós sabemos Que muitos irmãos Muitas pessoas Que vêm para Jesus Passam por um processo De libertação Vai conhecendo o evangelho É discipulada E através da orientação Do pastor De oração Ele vai se libertando Das práticas erradas Então Esse tipo de De mostrar Que é super crente Super poderoso Está errado Porque quem tem que ser exaltado É o Senhor Jesus Agora Não podemos negar Jesus Cristo Liberta Todos Os oprimidos E pessoas Que estão envolvidas Em bebidas Envolvidas Com Com os vícios João 8 32 Diz E conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Então aqui Está mostrando O segredo Para a liberdade Do pecado Das doenças E de todas as maldições Desta vida No caso A droga Que é uma maldição Que leva Fatalmente A dependência E consequentemente A uma morte rápida Quando a pessoa É escrava De vícios Somente o Senhor Jesus Cristo Ele tem Este poder Se o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Mas não precisamos Dessas práticas Que são inventadas Por homens Porque Quem manifesta O poder É o poder Do Senhor Jesus Cristo Não é o homem Quem liberta É o sangue De Jesus Que foi vertido Ali na cruz Do calvário Fiquemos Com a mensagem Da cruz A simples mensagem Da cruz Que tem a sua eficácia Todos esses anos E continuará Tendo a sua eficácia Em todos Esses poderes malignos Que se levantam Para subjugar A natureza humana Amém O irmão Ailton Ele agradece A resposta Da sua pergunta Manda mensagem Agradecendo Pela Pela resposta A pergunta Que ele tinha formulado A irmã Larissa Pede oração A irmã Ivonete Jéssica Tiago e Alane Família Tiago Alane Família Tereza Maria das Graças Ilka e Severino Talita Que em breve Vai Ser mãe Vai ter um neném Pede oração Pastor Ademário Pastor Osvaldo Daniela Irmã Roseli Ivone Ismael José Ferreira E família Nossa irmã Lourdes Rinaldi André E família Vamos orar com o pastor Edson Miranda Pai Celestial Estamos terminando Este programa E agora Clamamos a Ti Senhor Em favor Das pessoas Que nos ligaram Pedindo Oração Pessoas Que tem o seu nome Neste caderno Aqui Pessoas Enfermas Pessoas Com problemas Conjugais Familiares Tu sabe Senhor Qual é a necessidade De cada um E nós cremos Que tu é poderoso Para dar vitória Que tu possa Senhor Estar atendendo Os pedidos Conforme A tua vontade Realizando Senhor Milagres Nesta manhã Dá tua Benção Senhor Na vida Dos nossos Irmãos Que estão Sofrendo E que Confio em Ti Que tu és O Todo Poderoso Tu és o mesmo Ontem Hoje E eternamente E para ti Nada é Impossível Oramos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém